É sobre se sentir menos, vence, tipo Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho Sem pais ou sem pais, são os pais sem filhos, vence Como vence a família aos pedaços, como o verão tem que desfazer esses laços Como abrir o meu primeiro máximo, primeiro trago, senti o gosto do fracasso Uma MC vai rimar 30, outra MC vai rimar 30, outra MC vai rimar 60 e volta, 30 a 30 Dessa forma, quem terminou, quem começou, termina também, belezinha? Alguma dúvida ou não? Então vamos começar Ele quer comerça, família, ninguém quer batalhar boa, grita o quê? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Você vai morrer, sabe que nessa é o emendo? E o seu caixão eu mesmo aqui recomendo Você entendeu? E é pra lá que eu te levo No final das contas eu faço rima, sabe, eu não me trago Bota cá, piranjica, é mais fraca, mas tá tudo bem pra mim, você é mó babaca Faço rima e você fica com as pernas bamba, eu rimo até no samba Ou vou rimando até na Lapa, pro Rio de Janeiro, pro série verdadeiro Sabe, gente, nessa fita eu vim com a sua primeira ou a primeira, tanto faz Sabe que eu sou sagaz, e no final das contas você pode voltar pra trás Tudo aquilo que te traz, eu te levo No final das contas, sabe que minha rima erda e você arrega É caixão, piranjino, entendeu que eu faço frizz E cê não rima direito, ele vai pra sala pedir Mas você não tem free, é que eu faço flow Pois essa levada cê sabe que é que eu faço show É mic dominação, mas aqui você dá dó Pois eu vou derrubar as duas, do efeito dominó Então se liga, menina, fica quieto em B.O. E é K.O. no flow sem dó Porque cê quer debater, vem debater Mas é batalha de sangue, cê vai matar ou morrer Mas cê não vai entender, calma, eu vou com calma Nem olha pro meu olho, senão roubo sua alma Porque você se sente Falou que vai me matar, essa eu tô esperando Da hora, Nayara chegando, matando seus planos Da hora, é Erika, eu já te vejo em várias batalhas Mas aqui vai ser sua última na parada Cê acha piranji? Olha só, eu falo para ti Piranji, Lima, Piracanjuba, então volta pra ti É leite ninho, eu vou montando esse garço É passarinho, foda-se se vocês acham que cês são boa Aqui eu vou mostrando ser outra pessoa Vim lá do Grajaú X Eu vou mostrando que a fera aqui está no duplex Foda-se se você acha que tá bom Foda-se, olha, representa um som Eu tô parado nesse beat, isso que influencia Eu vou lá das mina, com minas tão em dia Eu domino a área, eu domino aqui Eu domino todo dia Porque sou passarinho, o beat vai mudando Eu vou seguindo os planos, eu tô cansada, meu mano Mas não paro não, Eriquinha Cê tá ligado, você tá com uma roupa Não falo que é galinha, mas tá feia pra caralho Se eu fosse você, eu voltava pra casa e mudava de armário Se você é daqui, tá aqui, é isso aqui, é piranji Mas o de você não está aqui, eu vou matando as duas Cê tá com a folha da maconha Eu vou fumar você e fumo toda a sua bacanha Então, é isso que eu digo Eu vou fazendo rap, virando o meu compromisso Eu cansei, é mais de 60 minutos Então eu vou acabar aqui no fim É maconha e cê não bola aqui nesse improvisado Pois sou foda mais bastão que o meu primeiro baseado Então continua, eu faço improvisado Depois dessa eu te mato e você sai ali, é dado, revocado Pois cê tá ligado, que eu mando agora Pois essa constelação, nós não passa bola Por quê? Sabe por quê? Mina, você cai, rá Mas pro rolê com nós, cê não vai Você falou da minha roupa Sabe que nessa aqui eu balanço Fazendo rima, sabe que nessa eu alcanço Ela quer falar da minha roupa Daqui a pouco cê tira essa blusa O copo é de escrito ranço Daqui a pouco você vem com essas ideias Desculpa, eu vou rimar aqui tranquila Para a plateia Falou de dominó Só que eu achou sadrei, cê tá fudido E agora é tipo O branco e o preto unido Resposta aqui é o judículo Desculpa, eu provo que seu estado tá crítico Leva minha alma Só que eu faço rima de repente A minha alma é cultura E cultura cê só sente Você entendeu? Cultura cê não pega Tô fazendo rima Você já arrega Você é muito fraca Ela achar que faz freestyle Mas só que eu te mato Em apenas uma punchline Família, barulho pra batalha Família, foi um double turn Então cês vão ter que gritar Por três MCs, ok? Então barulho pra batalha Melhor, melhor, melhor Nesse round os jurados também não votam Eu só vou até os dois melhores Família, dessa vez vocês podem votar pras duas Ok, vamos ser justas Justos? Justas Para quem começou? Por quem começou? Barulho pra Erika Barulho pra Piranji Barulho pra Daora Nayara Família Família, aí Piranji Você já tá pá Só entre a Erika e a Daora Nayara Barulho pra Erika Barulho pra Daora Nayara Mãos para a Erika Erika, família 26 é o seu número Mãos para a Daora Nayara Deixa em cima Deixa em cima Deixa em cima Deixa em cima Aí eu boto pra você Família Daora Nayara e Piranji Agora vão se enfrentar Barulho pra Erika Vai ser só um monte Piranji começa E quem quer batalha boa? Grito o quê? Segue Desse jeito Primeiramente boa noite, certo? Geral calou pra cima Geral, geral Ei, 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 ei Esse beat é chave É chave É chave É chave É chave É batalha de MC 2 MC tá rimando 1 vai sair daqui 2 1 vai sair daqui 1 vai sair daqui 2 1 vai sair daqui 2 1 vai sair daqui 2 Quer parar? Mas não compara que eu mando na levada Eu sei que é para-para-pão Mas não vou é para-pernalha Então se liga, mano Aqui não tá CD Vou, vou, tem, tem Hoje eu bato em você Mano, eu sei que cê vai achar que é engano Mas te mata hoje, mano Nem tá dentro dos meus planos Quero que cê lembre e volte pra contar a história De uma guerrilheira flaca Aplaudindo a minha vitória É, aplaudindo sua vitória que eu mando enfim Rá Da Yara na Yara Perdeu pra mim Então se liga, mano Que eu mando assim Tudo bem, eu volto Fácil Larga de ser prepotente Olha, sua demente Você não sabe se vai ganhar Então não vise a frente Você tá aqui agora É a esse o terceiro round Eu vou te matar porque eu sou pique brasileiro Não é questão de pensar a frente Cê é previsível É porque cê não acredita Nem no seu nível Por isso, mina aqui Que eu faço o meu free Enquanto eu tiver aqui Cê vai ter que ir Seu free pra mim é fraco Para caralho Se eu fosse você Voltava pro outro lado do asfalto Mano, você tem que vender pastel Ou melhor, vende geladinho E fica gelado no céu É, é, geladinho Quer que todo mundo curte Hoje você vai sumir Igual as tia da Isigurte Só se liga, né? E a gente se não curte Depois dessa levasa Não você sobe nem desquite A Isigurte é gostosa E eu gosto de chupar da hora Eu vou chupar você igual Eu chupo o carambola Então é isso que eu falo Cês não tem ideia Pra trocar a porra Isso é raro Família, tem uma votação Atenção pra votação Primeiro barulho pra essa batalha Família, barulho pra essa batalha Foi bom, foi bom Por que começou? Barulho pra Piranji Barulho pra Daora Nayara Só pra confirmar, família Rapidinho Piranji Daora Nayara Piranji pela plateia Juradas 3, 2, 1 Piranji pra próxima fase Barulho pra da Daora Nayara Fabila!